A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu revimo um pouco nestas palavras, até porque eu adoro viajar como a Júlia. Talvez? É. Vamos ficar com S e A e o tema Nunca Vou Dizer Adeus. S e A! Mas foi um momento bem divertido. Oxalá, oxalá, eles tenham conseguido entrar aqui na sala do Teatro Tivoli. Estão muito calados. Se entrar não estão muito calados. Por enquanto. Bem, acabámos de conhecer alguns dos sonhos das pessoas que estão aqui connosco com o Tivoli, a celebrar o terceiro aniversário do Euro Milhões Nacional. E agora convido-o a fazer uma viagem pelo país para descobrimos mais sonhos loucos e excêntricos. Fica a ver. No início do nosso, que o nosso país lidera o ranking dos vencedores do primeiro prémio com 21 excêntricos. Vamos continuar com mais música, agora com o Squeeze This Please. Squeeze This Please. Que belo? Temos ouvido o que é que se passa ali, mas se passa ali alguma coisa naquela frisa, passa-se, não é? É, não percebo. Há pessoas que não sabem estar numa sala de espetáculos. Não, não sabem. Vou já ligar para o João Pinto. Bem. Deixe-te um beijinho. Deixe-te um beijinho. Não, porque ele fugiu. Não é o Minha, se eu vi lá. Miau. Ah, foi. Seja mais uma vez bem-vindo ao sorteio do Euro Milhões. Em jogo estão 15 milhões de euros esta noite. 3 milhões de contos que podem fazer de si um feliz Euro Milionário. Agora, acompanhe-me enquanto revelamos a chave. São 5 números e 2 estrelas que podem mudar a sua vida da noite para o dia. Terá chegado hoje a sua vez? É o que vamos descobrir agora no mapa da Europa. Venha bem-vindo. E ninguém acertou na chave. Regressamos assim a um Jake Pots com valor em jogo. No próximo sorteio, estimado em 26 milhões de euros. Aposto e tenha a sua oportunidade já na próxima semana. Então, até lá.